Pode, pode ficar por aqui. A recepcionista me disse que era aqui, que ele tava. Eu quero te pedir um favor. Só vai quando eu te chamar, tá? É o carinho guardado no cofre de um coração que voou. É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou. É a certeza da eterna presença da vida que foi, na vida que vai. É saudade da boa, feliz cantar. E foi, 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 foi bom e pra sempre será. Por quê? Eu só queria saber. Por quê? Por quê o quê? Por que você tá brincando com ele? O que é que você tá falando, Duda? Das coisas que você tá fazendo. Eu? Me telefonando. Me provocando, Raja. Já não basta tudo que você me fez passar. Não chega. Eu faço a mesma pergunta pra você, Duda. Como? Eu posso saber o que eu te fiz pra tá ouvindo isso? Escute. Peraí. Por acaso, eu fiquei daqui te perturbando. Te telefonando, te mandando torpedo, como você... Eu não estou reclamando. Estou? Eu fiquei na minha, Raja. Não fiquei. Por sinal, eu tô na minha. Apesar de... Apesar de ter muita coisa pra te contar. Você fez o que devia ter sido feito, Duda? Você virou a página? Você apagou qualquer vestígio da minha passagem pela sua vida? Assim é que deve ser. Eu fiz a mesma coisa. Eu estou feliz. Sabia? Feliz, Duda. Tenho uma mulher. Um filho. Estou feliz. Estou completo. Que bom. Que bom. As coisas que passaram não estão mais aqui. No meu sentimento. Na minha lembrança. Mas passaram. Pra mim também passaram. Que bom. Então somos os dois abençoados. Os dois felizes com a vida que leva. Somos abençoados, Duda. E aí E aí E aí E aí Espera, não desliga! Espera! Mas o que foi isso? Olha, você me desculpe, mas realmente não dá pra conversar com você sobre esse assunto. Na boa, fala pra mim, o que que houve? Não insiste, Dario. Ah, vou insistir, sim. Você não pode sair daqui desse jeito, pegar um carro e dirigir assim nesse estado. Tem aqui uma pessoa que quer te ouvir, quer te entender. Olha, Dario, eu sou... Um chá indiano. Eu te convidei outro dia, lembra? Um chá. Tá bom. Só um chá.